Há muito tempo, dois povos reinavam sobre a terra, humanos e monstros. Um dia, uma guerra se iniciou entre ambos. Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos. Eles selaram os monstros do subsolo com um feitiço mágico. Muitos anos depois... Monte Ebbott, dois mil e... Reza a lenda que aqueles que escalam a montanha jamais retunham. Muitos anos depois... Opa! Como vai? Eu sou o Poen! Sou o Iaflor! Poen... É sua primeira vez no subsolo, né? Puxa! Isso deve parecer tão confovido! Alguém precisa te ensinar como as coisas funcionam por aqui! Acho que o Poen velho eu terei que cuidar disso! Tudo pronto? Vamos lá! Vê esse coração? Essa é sua alma! A própria culminação do seu ser! Opa! No começo é fraco! Mas pode tocar mais forte se você ganha bastante ele ver! O que a rimaçãozinha me pica? Ora, love é claro! Amor, você quer love, não quer? Não se preocupe! Eu irei compartilhar o Poen com você! Pari! Aqui em baixo houve compartilhado por... Quinas e brancas... Coelhinhas, Hermesete! Tudo pronto? Se veja! Pegue máximo que puder! Ih, colega! Você as perdeu! Vamos tentar de novo! Quem ou? Isso é uma piada? Você tem problema? Corra pra cima das bolas! Banhinhas de amizade! Tua ansiedade é o que está contra as fugas que nos cabe! Tua ansiedade me deixou fria! Tua ansiedade! Tua ansiedade! Tua ansiedade! Tua ansiedade! Tua ansiedade para ver se eu vim caindo! Você é o primeiro ano a vir aqui já muito tempo! Tenha! Eu te guiarei através das catacumbas! Por aqui! eế customize! Tua ansiedade! Tua ansiedade por...